Militares da região leste mineira participaram de um treinamento com foco no policiamento em áreas rurais. Presta atenção aqui, os policiais que integram a 8ª região de PM receberam a capacitação realizada nesta semana. A reportagem acompanhou, tá aqui, pode balançar. O treinamento começou no final da tarde e se estendeu madrugada adentro. Toda a ação simulava ocorrências reais. Aqui, os policiais vistoriavam, ainda de dia, uma estrutura abandonada. Nessa outra, os militares da Patrulha Rural eram surpreendidos por uma emboscada durante um atendimento à noite. Numa área de fazenda. Visibilidade só dos faróis das viaturas. Nesse momento, então, as equipes eram recebidas a tiros. Mais de 30 militares de 5 unidades, inclusive de cidades vizinhas que fazem parte da 8ª região de Polícia Militar, participaram do curso voltado para preparar ainda mais as equipes. Os militares estão passando por treinamentos de diversas matérias, como policiamento de meio ambiente, policiamento rural, geografia física, condução e manutenção de viaturas e técnica policial. Esse treinamento específico com a Patrulha Rural é desenvolvido nesta primeira semana de agosto. Com profissionais cada vez mais preparados para agir em situações adversas nessas regiões, a população fica cada vez mais segura. E é esse exatamente o foco da Patrulha Rural, combater a criminalidade que tem aumentado nas zonas rurais. A gente busca ocorrências simuladas aí para preparar esse militar para atuar, para ele atuar nesse campo aí. Eles passaram aqui por treinamentos de emboscada, contra emboscada, conduta de patrulha em áreas rurais, operações em áreas rurais, tentar preparar esse militar o máximo possível, buscando a realidade nos nossos simulados aqui. A ideia do simulado é essa, aproximar o máximo daquela realidade e a realidade sempre com base no que já aconteceu em ocorrências anteriores.